O dia nem começou, mas eu já fui dela tarde já uns seis vezes. O dia nem começou, mas eu já fui dela tarde já me deixou. O dia nem começou, mas eu já fui dela tarde já me deixou. E o Josisvaldo... Ai, Josisvaldo? Meu Deus, você levou, Josisvaldo? Socorro! Bom, gente, o Josisvaldo vai ficar parado ali, é o que vocês estão vendo, né? Provavelmente é o professor de educação física lá na escola. Oi, oi, minhas flores e meus brotos de cerejeira. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos começando mais um Dê Responde. É isso aí, gente. Faz muito tempo que eu não trago o Dê Responde. Mas por que eu não estou trazendo o Dê Responde? Dê, cadê o Dê Responde? Poxa, eu deixei o meu comentário e você não me respondeu. Ai, a Dê tá me ignorando. O que que tá acontecendo? Galera, calma. Eu não tô ignorando ninguém. Eu tô sempre entrando nos comentários pra ver quais são as dúvidas de vocês. Por que que eu não estou respondendo algumas dúvidas? Porque são dúvidas que eu já respondi aqui no quadro do canal. Se vocês têm algumas dúvidas que vocês viram que não foram respondidas, assistam ao Dê Responde desde o começo. Tem o 1, tem o 2, o 3, tem a sequência certinho de Dê Respondes pra vocês, tá bom? É só vocês entrarem no canal e darem uma olhada. Eu não posso trazer sempre as mesmas perguntas aqui no canal. Precisa ser coisas criativas e diferentes. Então, hoje eu selecionei os comentários criativos e diferentes que eu vi, de perguntas que eu nunca respondi aqui no canal, pra poder gravar pra vocês, ok? O primeiro comentário é da Yasmin Almeida. Você tenta fazer um box de banheiro? Pode me fixar, assisto todos os vídeos. Pode fazer um vídeo com a Cássia, amo ela também. Tá acontecendo algo no meu jogo muito bizarro. Uma vez a Cássia foi fazer um vídeo, o vídeo sabe, a casa abandonada. Então, na hora tinha um brilho daquele que solta poder. Vi um bicho de olho vermelho, foi isso, tchau. Yasmin Almeida, minha linda, um beijo pra você. Yasmin, eu adorei essa ideia do box de banheiro. E sim, eu posso fazer um vídeo com a Cássia. Inclusive, estava conversando com ela sobre essa possibilidade. Mas, eu peço que vocês que são inscritos dela, vão lá pedir pra ela também, pra que esse vídeo saia logo mais pra vocês. Bom, bora lá. Vou ensinar vocês como está fazendo um box de banheiro aqui no Sakura School Simulator. Bom, pessoal. Eu já tentei fazer um box de banheiro. Isso foi ontem, quando eu estava vendo os comentários. Olha só como ele ficou. Eu sei que o resultado não ficou 100%, mas é porque foi a minha primeira vez fazendo um box de banheiro. Eu tentei colocar até uns coraçõezinhos pra fazer uma gracinha. Vocês podem colocar a porta, inclusive, de outro lado, um lado diferente do que eu coloquei, e deixar ele um pouquinho menor. Ele ficou maior por causa da banheira. Mas eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse box de banheiro. É bem simples. Pra fazer o box de banheiro, depende muito. Se vocês quiserem fazer na casa do boy ou da girl, não dá, porque já tem uma porta tampando. Então, não vai ter como fazer. Só se vocês construírem a casa de vocês e fizerem do zero. Bom, primeiramente, se vocês forem construir a casa de vocês do zero, pra poder colocar o banheiro de vocês, vocês vão vir aqui em menu, tiara, edit, item, edit ou props. Vocês vão vir em item e props aqui em cima. É bom explicar pra vocês que aqui em furniture, é onde ficam os móveis em geral dentro do jogo, tá? E aqui em primitivo e objetos, ficam os itens para construção. Por exemplo, fica o al, que é a parede, fica a flur, que é o chão. Aqui vocês encontram os objetos primitivos para construção, ok? Eu já começo selecionando o flur, que é o piso. Eu vou ajustando o tamanho dele até ficar do jeito que eu quero. E uma coisa que dá pra vocês fazerem é clonar esse objeto. Como vocês vão fazer? Vocês vão vir em copai e aqui em clone aqui, tá bom? Aqui vai clonar o seu objeto. Depois você só vai arrastando o objeto pra poder fazer. Ele pode virar uma parede, pode virar um teto, pode virar o que vocês quiserem, tá bom? Dentro de uma casa, uma parte que divide. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, ok? Então aqui eu tô fazendo só as paredes pra dar um exemplo. É quase a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Não tô fazendo bem feitinho, é só pra dar um exemplo pra vocês mesmos, ok? Indo aqui embaixo em material change, vocês podem selecionar o material que vocês quiserem para o objeto de vocês. Aqui eu deixei esses azulejos pra poder parecer realmente com um banheiro. Não dá pra deixar mais claro que isso, mas dá pra vocês usarem qualquer outro tipo de material pra poder fazer parecer um banheiro. Tendo terminado essas partes aqui, só pra dar um exemplo pra vocês, finalmente fui lá em forniture pra poder selecionar a nossa banheira e o nosso chuveirinho. A banheira Bedroof, eu não sei como que vai... Não sei pronunciar isso, gente. E a torneirinha, o chuveirinho é Shower, ok? Aí eu deixei assim no cantinho e o que eu fiz? Voltei aqui em Primitive Objeto, eu selecionei o board, que é essa tabuazinha. E aí eu só vim aqui embaixo, selecionei X, Y, Z, Or, Al, e eu alonguei o objeto, né? Deixei ele bem longo e coloquei ali embaixo, que é tipo uma basezinha, eu não sei explicar, né? Mas quando tem o box do banheiro, tem esse negocinho embaixo, né? Que é tipo uma base. E aí eu fui, clonei o objeto, coloquei desse lado e fiz, clonei os dois objetos e coloquei na parte de cima e ficou assim. O que a gente vai fazer? Nessa parte aqui, a gente vai pegar o al, que é parede, vai deixar o objeto mais fininho e vai mudar o material dele para Glass, que é vidro, e vai deixar ele assim. Vocês vão ajustando até ficar do jeito que vocês acham melhor. Depois a gente volta lá em Forniture, que é onde tem os móveis do jogo e vocês vão selecionar uma porta. Claro que tem que ser uma porta de correr, né? Para se parecer mais com o box de banheiro. Vocês podem deixar essa porta tanto de um lado quanto de outro. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Eu preferi deixar assim e acabou ficando desse jeito. Ficou muito longo, né? Esse box por causa da banheira mesmo. Mas eu adorei o resultado final. Até coloquei uns coraçõezinhos. Para colocar os coraçõezinhos, eles ficam em Primitive Objetos também, ok? O resultado foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado você, Yasmin. Vamos para o próximo comentário, que é da Rebeca Oliveira. Oi, tudo bem? Essas são perguntas para os próximos vídeos. Tem como fazer a gente virar NPC? Você vai fazer de novo os desafios? Tem como voltar para o Sakura Antigo? Rebeca, um beijo para você, Rebeca. Bom, tem um jeito sim de virar NPC. Eu vou mostrar para você já, já. Eu não sei quais desafios você está falando. Se for live com desafios, eu pretendo continuar trazendo sim. E sobre o Sakura Antigo, se você não está conseguindo acessar o jogo antigo por algum motivo, o Rusty, que é um outro youtuber de Sakura School Simulator, tem um vídeo exclusivo ensinando como ter o Sakura Antigo no celular. Mas, como vocês já sabem, o Sakura voltou ao normal. Então, é possível vocês ativarem o modo de batalha de novo, acertarem os NPCs, enfim. Bom, para fazer um clone de si mesmo, vocês vão pegar ou o Girl ou a Boy. Ah, a Boy. O Girl ou a Boy. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, gente? Eu estou cansada. Voltando aqui, depois do meu momento de loucura, a gente vai pegar o Boy e a gente vai pegar e colocar a roupa de ninja nele. A gente vai chegar perto do personagem que a gente vai clonar e vai apertar tal, que depois hold hands, que significa dar as mãos. Aí você vai correr, vai clonar, depois você vai apertar action para soltar as mãos. Aí você vai tentar alcançar aquele personagem que está na sua frente, o personagem que você vai clonar. Aí você, quando conseguir alcançar ele, aperta o talc, aperta hold hands e vai dar as mãos para ele. Depois aperta action. Pronto. Esse clone vai ficar ali livre e solto. Você consegue fazer o que quiser com ele. E você pode transformar ele no seu NPC, no seu próprio NPC para colocar dentro do jogo. Ele vai ficar salvo? Ele não vai ficar salvo, mas dá para utilizar ele para alguma coisa ali dentro do jogo. E agora que é possível mudar os cabelos dentro do jogo, dá para você fingir que é um personagem aleatório, um NPC aleatório e diferente que surgiu aí. Vamos deixar a nossa personagem, nosso NPC aqui junto com a mulher de amarelo? Só na alegria aqui, na felicidade com ela. E vamos ao próximo comentário que é da Alice. Oi, Edi. Aqui meu nome é Alice. Eu queria saber como fazer essas coisas. Uma pia de cozinha, uma churrasqueira. Um beijo para você, Alice. Obrigada por estar aqui acompanhando o canal. Bom, gente. Já existe uma pia e churrasqueira prontas aqui no Sakura School. Vou ensinar vocês como faz para encontrar. Ali em fornitura vocês conseguem encontrar a pia de cozinha. O nome é Kitten ou então Kitten Island, que é uma pia um pouco mais detalhada e mais extensa. Eu adoro usar essa segunda opção. Vocês também conseguem construir a própria pia de vocês usando a pia do banheiro, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Nós também já temos uma churrasqueira que foi adicionada na nova atualização que teve do Sakura. Para encontrar essa churrasqueira, vocês vão em Garden Outdoor. Desce lá embaixo e procura essa opção. BQO Stove. Essa aqui é a churrasqueirinha que foi adicionada no jogo. Eu adorei. É perfeito para fazer minifilmes, séries e tudo mais. Tenho várias delas na praia e também lá no acampamento que foi adicionado no jogo. E vamos aqui para o último comentário do vídeo. Infelizmente, eu não consigo ver o nome da pessoa. Jê, agora não podemos mais bater nos NPCs do jogo? Ficou horrível assim. Tem como voltar ao normal? Então, um abraço para você, apesar de eu não ter conseguido ver o seu nome. Então, tem como sim a gente bater nos NPCs do jogo. Mas a gente tem que ativar esse modo. Para quem atualizou o jogo de novo, vai ver que ele voltou sim ao normal. O que pega é que esse modo de batalha tem que ser ativado dentro do jogo. E onde que a gente ativa? Basta a gente ir lá nos policiais. Quando a gente for mexer com eles, bater neles ou roubar a moto e o carro da polícia, vai aparecer na nossa tela uma coisa escrita que a gente vai ativar o modo de batalha. E aí sim, toda vez que a gente atinge um NPC, atropelar ele, vai ter reação, ele vai gritar, vai falar vai sair correndo para denunciar a gente. É só assim que a gente consegue ativar novamente esse modo dentro do jogo. Eu fiquei com dó do nosso amigo Biju Mike e trouxe ele para ressuscitá-lo aqui, pedir ajuda do Deus Gato. E ele ficou com uma pose... bem estranha aqui, né? Sentado aqui, meio com as pernas presas. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E os cachorros deram de latir agora, só porque eu preciso encerrar o vídeo. Que maravilha, né? Que beleza, cara. Eu adoro a minha rua. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou conseguir mandar salve para vocês neste vídeo. Deixem aqui nos comentários que na próxima quinta-feira, Didier Responde, eu vou mandar para vocês. Mas também perguntem coisas mais criativas dentro do jogo. Se vocês quiserem que eu faça algum personagem dentro do jogo, eu posso trazer dentro do Didier Responde. Não tem problema, tá bom? Não esqueçam de deixar muito, muito, muito like aí, que é importante para fortalecer o canal. E se inscrever aqui, se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho